Quem criou a Aliexpress, assim? Qual que é o começo dela? Foi o seu xing-ling, não foi? Tipo a Amazon lá, o Jeff Bezos com aquele escritóriozinho pequenininho, escrito com spray, assim, o Amazon e tal. Sim, é o Alibaba, né, que é o grande grupo. Ele nasceu assim na China, foi com o Jack Ma dentro de um apartamento com algumas pessoas que criaram o Alibaba. E aí depois tudo foi crescendo, né? Eles criaram várias marcas diferentes e até o Aliexpress, que é a versão... O Alibaba é B2B, né? Pra negócio, né? O Alibaba, ele é o grupo que tem várias frentes, né? Aqui no Brasil ele opera mais como B2B, mas ele tem vários, vários negócios diferentes. Até negócio de entretenimento.